Pessoal, eu fiz essa pequena gameplay de Modern Combat 5, cara, a gameplay foi top pra caramba, espero que vocês assistam até o final pra ver tudo que aconteceu, mano, deixa o like aí que é super importante. Infelizmente, galera, eu não vou poder estar falando aqui no vídeo porque deu um problema na hora da gravação, mas fiquem aí com a gameplay, espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, então confere aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?